Pra ficar maneiro, pra ficar legal Para na minha frente e roça a bunda na moral Roça a bunda, roça a bunda, roça a bunda, roça a bunda, meu Crisbrau Ela faz caras em boca pra instigar o Crisbrau Desce, desce até o chão numa dança sensual Mas tá faltando uma coisa pra levantar o astral Tudo dança na minha frente, o danço dança na minha frente Roça a bunda, roça a bunda, roça a bunda, bunda Roça a bunda, roça a bunda, roça a bunda, no Crisbrau Pra ficar maneiro, pra ficar legal Para na minha frente e roça a bunda na moral Roça a bunda, roça a bunda, roça a bunda, no Crisbrau Ela faz caras em boca pra instigar o Crisbrau Desce, desce até o chão numa dança sensual Mas tá faltando uma coisa pra levantar o astral Tudo dança na minha frente, o danço dança na minha frente Roça a bunda, roça a bunda, roça a bunda, bunda Roça a bunda, roça a bunda, roça a bunda, no Crisbrau Roça a bunda, roça a bunda, roça a bunda, roça a bunda, no Crisbrau